Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Já de casa, bora para mais um vlog? Hoje é sexta-feira, dia... Eu sempre esqueço... 17? Vou colocar aqui. Às vezes eu também esqueço de colocar, mas vai dar certo. Vou começar esse vlog hoje com... Como é que eu posso dizer? Eu fui lavar a minha iFry e está descascando. Acho que é Cuba o nome. A panela da iFry de dentro está descascando. E eu vou ligar agora para a assistência, para a empresa lá. A minha iFry é da... Deixa eu olhar aqui a caixa, peraí. É da Mundial. Ó, aqui é a caixa dela. Da Mundial. E essa parte aqui, ó. Ó. Está descascando. E ela está com três meses. Eu acho que ainda está na garantia. Então eu vou ligar para lá e vou me informar. O Rubem está aqui. E daqui a pouco eu volto com alguma resposta. Aí eu compartilho aqui no vlog. O Isaías que foi lavar ela hoje de manhã, cedinho, e disse, vai lá, Karim, está descascando. Eu acho que não é normal. Acho que não é... Sei lá, é nova, né? Três meses é nova. Então eu vou ligar aqui agora para o número que tem aqui na caixa do saque. E volto já já. É... Não tem sabão do Rubem. Tem que comprar. Que não é aquele sabão normal. Meu cabelo já secou. Quem está lá no Instagram viu que eu fiz hoje o ao vivo. Mostrando como é que eu faço. Depois eu faço por aqui se alguém quiser. O prêmio que eu estou usando é o da Monange. Depois eu mostro. Eu vou lavar agora as fraldinhas do Rubem de ontem. Já coloquei aqui a batata para cozinhar. Batata para cozinhar. Que eu vou fazer... É... Como é o nome do negócio? É... Esqueci. Batata amassada. Esqueci agora o nome. Os meninos já chegaram na escola. E o Rubem está dormindo. Sim. Eu mandei um e-mail para a empresa. E já recebi outro e-mail respondendo. Me mandaram ir na assistência. Acho que é esse o nome. Me deram um número no e-mail. Achei bem enrolado. Nem sei se vou atrás disso. Quando já chegar a noite eu converso com ele. E a gente decide. Então agora eu vou continuar aqui o almoço. E... Essa bolsa está perto do meu pescoço. Eu tenho que voltar para os meus exercícios. Essa semana foi bem assim conturbada. Então eu nem fiz exercício nenhum. Mas eu vou voltar. Foco. Vou cuidar aqui, amiga. Cuida. Então. Nosso almoço é purê, feijão e carne. Eu já tinha feito feijão ontem. Fiz o purê e a carne. Quando eu faço assim eu não faço arroz. Porque a gente come só isso aqui mesmo. E está ótimo. Minha gente está acabando já. Bebe. Eu não vou cuidar a carne não. A Bela não gosta muito de carne. Né, Bela? E o Rubem está ali, ó. Parece que passou um furacão por aqui. Está todo mundo dormindo. E eu vou tentar arrumar antes que eles acordem. Socorro o teu tripé aqui. Vou tentar mostrar um pouquinho dessa correria. Cuida, amiga. E aí, eu vou tentar arrumar. Ali é o quarto deles. Está bagunçado. Mas faz parte, né? E eu arrumei a pia. Lavei as louças. Ali tem um pano de chão. Ali tem roupa para lavar. Mas eu consegui, pelo menos, organizar. Enquanto eles estão... Vou bem estar aqui na rede. Então, voltei para finalizar esse vlog. Que ficou bem curtinho. Sobre a E-Fry, que eu comentei no começo. Isaia disse que não vai atrás disso. Porque quando vai para a autorizada, eles ficam com o produto. Ficam enrolando. E ele está sem tempo para ver isso. E eu também não posso sair de casa sozinha com os três meninos. Então, vamos ficar com a E-Fry como ela está mesmo. Fazer o quê, né? É um barato que sai caro. Minha E-Fry foi R$180. Acho que eu fui na Americanas ou fui na Casa de Bahia. Eu não sei direito. Eu vi na Maltinha, mas esqueci. E já descascou. Então, fica aí a dica, né? Não indico, não, essa marca. Infelizmente, aconteceu isso. Mas tudo bem. Está funcionando. Agora tem que usar só com papel alumínio sempre, né? Para a comida não ficar com gosto de alumínio. E agora eu vou finalizar o vlog para editar. Eu estou me sentindo cansada, sobrecarregada. Então, eu vou editar os vídeos à noite mesmo. Porque durante o dia está muito corrido. Eu tenho que fazer almoço. Porque o Zé está almoçando em casa. Tenho que arrumar a casa para ficar limpinha. E eu com o Rubem no colo e editar vídeo. Para mim está sendo muito, muito pesado durante o dia. Hoje é domingo, né? Ele está dormindo. Eu vou aproveitar e vou editar agora. É o outro vlog que já entrou no canal. Eu editei ontem à noite com ele no colo. Foi uma correria, mas deu certo. Então, é isso. Comecei toda bonitinha. Estou terminando assim. Deus te abençoe a tua vida, a tua família. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vlog. Tchau. Eu ia falar outra coisa. Sim, então, os horários dos nossos vídeos vão ser sempre 8 da manhã. Se Deus quiser, eu vou conseguir editar sempre à noite. E 8 da manhã a gente se encontra aqui no canal. 8 da manhã, todos os dias. Tchau. Ah, outra coisa. O ao vivo de ontem, que foi sábado, não aconteceu. Quer dizer, eu tentei, mas não deu certo. Porque a minha internet não estava colaborando. Eu fiz vários ao vivos e não deu certo salvar. Porque estava cortando a minha voz. E eu estava com o Rubem no colo. Foi muito difícil. Mas, se Deus quiser, eu volto. Quando eu tiver uma internet melhorzinha. Porque eu estou vendo que ela está muito fraca. E se eu sumir aqui do canal essa semana, é porque eu não consegui pagar a internet. Sim. Se eu aparecer para eu conseguir pagar, eu conto. Mas, se eu sumir, já sabe. É porque vai se vencer amanhã, que é dia 20. E se não tiver dinheiro, a gente não paga a internet. Então, é isso. Por isso que é importante você sempre deixar o teu joinha. Compartilhar o vídeo com as pessoas. Porque o canal cresce e eu consigo uma maior renda. E consigo pagar pelo menos a internet, né? Cuida, amiga. Tchau.